Você quer utilizar o WhatsApp no seu computador e você não sabe como? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar esse nosso tutorial. Mas antes de eu começar, nós agora liberamos aqui o botãozinho aqui embaixo escrito Valeu, ao qual você pode contribuir com qualquer valor para o nosso canal para que a sua dúvida seja esclarecida aqui em algum dos nossos vídeos que poderemos estar colocando aqui no nosso canal. Então contribua com o nosso canal para a sua dúvida ser também esclarecida no nosso formato de vídeo. Bom, e para você colocar o seu WhatsApp no seu computador é muito simples. Você lá em cima vai ter que digitar esse aqui que eu vou colocar aqui agora, web.whatsapp.com E aí depois você vai e digita e aperta o Enter e ele vai aqui carregar aqui no meu computador. E aí ele vai abrir aqui, essa opção aqui para você, a qual você vai vir lá no seu celular, você vai pegar o seu celular, vai abrir o seu WhatsApp, vai vir lá em cima nos três pontinhos lá em cima e vem na opção de aparelhos conectados. E clica na opção conectar um aparelho. Vai aparecer uma opção de scanner para você poder escanear isso que você está vendo na tela, esse QR Code do WhatsApp. Eu vou escanear ele aqui agora. E feito o escaneamento, ele começa a identificar e se conectar com o seu celular. E daqui a pouco ele vai estar conectado aqui no seu computador, podendo utilizar o WhatsApp através do seu computador. E aqui agora você acabou de ver, o WhatsApp se conectou ao meu computador, fazendo com que eu possa estar utilizando ele ao invés do meu celular. Bom pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido. Caso tenham ficado com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo. Vou me despedindo por hoje. Até o próximo vídeo. E aí